Bom dia, amigos! Aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Em continuidade às nossas reflexões, em torno do livro Convites da Vida, do Espírito Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, escolhemos para hoje o capítulo 14, intitulado Convite à Disciplina. Joana começa o capítulo com uma citação do Evangelho de Lucas 17, 10. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Em seguida, comenta a benfeitora. Os nécios não conseguem entendê-la. Os preguiçosos supõem marginalizá-la. Os ingratos desconsideram-na. Os frívolos transferem-na no tempo e na oportunidade. Os atormentados teimam por evitá-la. Os vândalos corrompem-na. Os pervertidos pensam mudar-lhe a estrutura, confundindo o teor em que se apresenta. Mas, incorruptível, a disciplina traça linhas diretivas e vigorosas, trabalhando o diamante bruto do espírito, a fim de expungi-lo de toda a jaça e torná-lo de real valor. Enxameiam em todo lugar os homens que a conspurcam, enlouquecidos pela tirania do eu ou amesquinhados sob o peso da irresponsabilidade. Nos dias modernos, muitas pessoas acreditam que manter disciplina em relação a si mesmas, como ao próximo e à comunidade, bases que são da humanidade, é esforço vão, tendo em vista a vitória dos usurpadores, das facções poderosas que se utilizam da força e da astúcia, dos donos dos monopólios como da impiedade. No entanto, o mentiroso a si mesmo se engana, o tirano a si próprio se prejudica, o avaro constrói o presídio dourado da loucura pessoal, o criminoso jugula-se a hediondez, O explorador condiciona-se à insaciabilidade. Ninguém engana realmente ninguém. É da lei divina que somente sofre o que o homem deve. Desde que se apresente em condição de vítima, expunge, enquanto o algoz adquire débito para ulterior aflição. Face a isso, disciplina-te no exercício dos pequenos labores, para fruires as alegrias que te conduzirão aos eloquentes deveres que libertam e acalmam. Disciplina é impositivo de alevantamento moral, fomentador do progresso, base da paz, de que ninguém pode prescindir. Se as tuas disciplinas morais, por enquanto, se apresentam como pesada canga, persevera e insiste nelas, até que te chegue o instante liberativo em que se transformarão em prazer de plenitude e gozo de harmonia pessoal, decorrente do júbilo de todos, pelo que hajas produzido e conseguido. Mudar não é tarefa fácil, meus amigos. Exige vontade de mudar e disciplina para persistir na mudança. Aquilo que nos acostumamos a sentir, pensar, fazer, torna-se um modus operandi, nossa forma automática de funcionamento. Algumas pessoas têm o hábito de queixar-se de tal forma arraigado que nem percebem a quantidade de vezes que reclamam da vida, dos outros, da chuva, do sol, de tudo e de nada. Se essa pessoa decide mudar, precisará de certo esforço para empreender tal mudança. Não basta querer. A mudança de hábitos é um processo cujo resultado é produto da disciplina. Quantas coisas já somos capazes de modificar em nós mesmos, mas falta-nos uma dose diária de disciplina para realizar. Talvez seja um livro esquecido na estante, que poderia ser lido durante 15 minutos todos os dias, para que avançássemos na leitura. Quem sabe uma atividade física nunca priorizada e que poderia ter espaço em nosso cotidiano com um pouco mais de disciplina. Ou ainda, a mudança da forma de enxergar as coisas, treinando um olhar mais generoso para o mundo, para os outros e para nós mesmos. Meu convite de hoje é que cada um de nós persista na mudança que buscamos. Pequenas doses de disciplina são suficientes para profundas transformações. Sigamos. Um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo. Um grande abraço e até o próximo podcast.